Olha, eu estou recebendo aqui o engenheiro civil Wellington Gonçalves Valente, ele que é inspetor do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aqui em Teoflotone. Os engenheiros aqui em Teoflotone, eles vão apresentar propostas de desenvolvimento profissionais, vão se reunir em Patinga, em um encontro que faz parte da fase preparatória para o 10º Congresso Estadual de Profissionais realizados pelo CREA aqui no Estado de Minas Gerais. Wellington, boa tarde para você, já esteve conosco aqui, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado, é sempre bom vir aqui na TV Imigrantes, que a gente acredita ter uma excelente audiência, tem acompanhado bastante o seu programa na internet. Obrigado, querido. O que acontece? Primeiro vou me apresentar, eu sou o inspetor aqui do CREA e Teoflotone, eu juntamente com mais dois inspetores, inclusive o nosso inspetor-chefe é Ulisses Guimarães. Grande Ulisses. Isso, todo mundo conhece. Então, a gente faz parte do conselho, na verdade é o sistema CONFER, a CREA, Mútua, que é um conselho que vem de nível federal, com o CONFER, o estadual que é o CREA e a Mútua que é parceiro do sistema. Então, está ocorrendo reuniões, já são 63 reuniões dentro do Estado de Minas Gerais. O que acontece? Está ocorrendo o Congresso Estadual de Profissionais. E esse Congresso Estadual de Profissionais, a gente vai ter agora um novo encontro em Patinga, onde foram, nas fases preparatórias, igual ocorreu em Teoflotone, Almenara, Ipatinga, Maniuaçu, João Molevade, Governador Valadares, foram encontros que foram a fase preparatória. Essa fase preparatória, foram apresentadas propostas. Essas propostas, elas estão dentro de cinco eixos temáticos, que foram previamente elaborados, na área de recursos naturais, infraestrutura, na área de atuação profissional, atuação das empresas de engenharia. E esses temas deram fluxo para essas propostas que foram elaboradas pelos profissionais daqui da região. E essas propostas, a gente conseguiu ao todo, desses encontros que já ocorreram, mais de 120 propostas. Então, é muito bacana salientar essa participação em massa desse décimo CEP, essa décima edição do CEP, que teve uma participação muito boa dos profissionais. Porque é interessante o nosso conselho funcionar com essa participação dos profissionais. Isso, verdade. Eu gosto de citar muito que o nosso conselho, ele é um conselho que rege, que vai, que atua sobre o exercício das profissões da área da engenharia, agronomia e geossciências. Então, ele é um conselho que protege a sociedade do exercício ilegal da profissão. Claro. Então, esse conselho tem atuado bastante. Essa nova gestão agora do Lúcio, do Lúcio Borges, ele tem aproximado mais o conselho dos profissionais e da sociedade. Nós temos hoje um aplicativo que foi, inclusive, foi medida, eu gosto de citar isso sempre, um aplicativo que ele é instalado hoje na plataforma iOS, na Android, que a própria sociedade, ela consegue fazer denúncias, inclusive anônimas, de obras irregulares. Então, esse conselho tem atuado muito na proteção da sociedade. Ô, Elton, desculpa eu te interromper, mas quando se fala em apresentar propostas de desenvolvimento, você, como representante aqui da nossa região, vai participar desse encontro lá em Patinga. O que tem de concreto a respeito das propostas aqui para a gente? Ótimo, boa pergunta. O que acontece? Essas propostas, elas são separadas a nível regional, estadual e elas são etapas, né, que depois vai ser apresentado no Conselho Nacional, no Congresso Nacional de Profissionais, né, que vai acontecer em Palmas, né, em Tocantins. Então, essas propostas, elas visam diretrizes que vão ser adotadas dos próximos três anos pelo sistema. Então, o sistema vai trabalhar com políticas públicas, com questões de atuação dos profissionais dentro dessas propostas, a nível estadual, nível regional e a nível nacional, né. E aqui em Toflotone, a gente conseguiu ter 15 propostas, preposições ótimas, né. A gente teve uma participação muito grande, né, efetiva. Estima-se que foi mais ou menos 1.500 profissionais participaram no Estado de Minas Gerais até então, né. E essas propostas, elas foram muito bacanas, né. Foram propostas boas, né, na área de inovação tecnológica, na área de infraestrutura. Então, assim, em Toflotone, só citando exemplos, né, teve propostas de incentivos, né, na área de energia fotovoltaica, em edifícios públicos, né. Teve essa questão que eu falei do aplicativo, essa interação tecnológica maior do profissional, da sociedade com o sistema, que já está acontecendo muita coisa boa nesse sentido, né. E essas propostas foram aprovadas por unanimidade, né. Essas 15 propostas... Devido ao envolvimento dos profissionais. O envolvimento dos profissionais, que é muito importante. A gente tem investido muito nessa questão, né, do envolvimento dos profissionais. Nesse décimo CEP, que a gente fala com o Congresso Estadual de Profissionais, teve um envolvimento muito maior do que o do anterior. E, assim, sucessivamente, a gente acredita que essa participação, ela vai ocorrendo, né, com mais frequência. Deixou a gente muito surpreso, uma participação muito boa, né. Está de parabéns quem está coordenando todo esse CEP, né. A gestão do Lúcio, né. Eu gosto muito de frisar. Bom, eu queria só saber de você, porque é importante discutir, fazer toda essa programação acerca dessas propostas. Mas qual que é o tempo de reação para a execução, vamos dizer assim, dessa melhoria que vem, e como você disse, é algo que abrange regional. Não só até o Foto, mas as pessoas podem se beneficiar também na região do Vale Mucuri, porque não, Vale do Jequitinhonha. Isso demora muito até ser colocado em prática, velho? Bom, Eves, é uma excelente pergunta essa aí. A gente, essas reuniões são debates, são apresentação de propostas, e muitas delas são já botadas em prática de imediato, né. Porque participa desse encontro profissionais ligados à área, estudantes e também autoridades do meio da engenharia, né. Então, com essa participação, esse contato, essa troca de informações e ideias, elas, de forma imediata, já começam a plantar uma semente para ações que vão ocorrendo, né. Até pela relevância. Pela relevância. Isso aqui é importante, a gente já tem que começar logo. Exatamente, exatamente. Só um exemplo, né, foi citado a questão da mineração da região. Eu já estive aqui no momento anterior falando sobre o seminário de mineração que ocorreu na FIP, né. Então, coisas nesse sentido também foi falado, foi debatido. Então, isso já é de forma imediata. Outras coisas, que eu estou informando aqui, vão fazer parte da diretriz de atuação do CREA Minas durante esses próximos três anos. Então, vão ser debatidos, rebatidos novamente, e vão botar em prática também coisas mais práticas, né, mais rápidas durante o decorrer desses três anos. Só para a gente finalizar, você vai participar desse evento que acontece em Ipatinga a partir de amanhã, dia 31? Algum, alguém mais, algum outro profissional que a gente pode... Vai sim, vai o Ricardo Andrade, vai... Na verdade, na preparatória que a gente teve, foi eleito delegados, né, que seriam delegados, seriam pessoas que vão estar apresentando essas propostas divulgadas aqui, né, coletadas aqui, vão estar apresentando essas propostas lá e defendendo elas, né. E de lá também devem surgir outras propostas novas. Então, assim, foi eleito esses delegados, eu fui um deles também nessa reunião aqui. Então, a gente está indo apresentar... Na verdade, vão ser de quatro a cinco pessoas, né. E outras pessoas também podem participar. O evento é aberto aos profissionais, né. Quem não foi o delegado que vai apresentar, lá pode ir também. Lá vai ser apresentado palestras, né, com o gerente de tecnologia da Senibra, que vai apresentar sobre a indústria 4.0, lá em Ipatinga. Vai também o diretor do CENG de Minas Gerais, né, o Alírio, ele vai apresentar, vai falar um pouco sobre o movimento sindical, que é muito importante isso, Elvis, porque a gente sempre tem falado em palestras nossas, nas instituições, a confusão que existe entre o conselho de classe, sindicato e sobre as associações. Então, o Alírio vai estar apresentando lá, representando o CENG, né, e vai estar explicando sobre essa função do CENG, que é uma função muito importante também para a sociedade, né. Tá certo, Elton. Muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu creio que a presença de vocês, principalmente representando o Teoflotone, como Cidade Polo e Vale do Mucuri, já é uma conquista para a nossa região, num debate de assuntos tão importantes, que visam o bem-estar da população, desenvolvimento da nossa região. Então, leve o nosso abraço lá, e temos certeza que vão representar muito bem aqui o Vale do Mucuri. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais notícias no seu Jornal Migrantes. Então, saia daí. Vou estar aqui te esperando.